Óticas Diniz, fazendo aniversário e quem ganha o presente é você! A promoção, como é que chama? Estoura balão! Estoura balão! Se eu estourar aqui, eu vou ganhar um presente? Vai ganhar um presente na hora, pode ser desconto, pode ser lente, pode ser armação. Estoura que você vai ver! Pode! Ai, tô com medo! Ai! Vamos lá, cadê? Vamos ver, procura! Tá aqui, ó! Deixa eu ver o que eu ganhei! Gente, ó, aniversário da loja! Não, não, óculos de sol! Oba! Gostei! Obrigada, eu vou ganhar mesmo! Ganhou um óculos de sol! Agora é o seguinte, além dessa loja que tá com essa promoção fantástica, a outra loja também dá porque tá chegando o aniversário dela! É isso aí, já iniciamos a promoção também na loja do centro, então é o aniversário das Óticas Diniz, corre pra cá, faz sua compra, você vai ganhar um presente! Gente, aproveita! Bom, além disso você sabe, você vai fazer o seu óculos aí de grau, ou então você quer um óculos solar, você sabe que aqui você tem as melhores marcas em armações e lentes também da melhor qualidade, né? É isso aí, sempre os melhores produtos você encontra aqui nas Óticas Diniz, os melhores preços, as melhores formas de pagamento, corre pra cá e não deixa de participar. dessa festa! Será mais um, só pra ver? Vamos lá! Deixa eu ver o que que eu ganharia se eu tivesse dado... Cadê o papel? Ai meu Deus! Ai você que ganhou agora! Vamos lá, cadê? Aqui ó! Tá aqui, vamos lá! Vamos ver gente! Vamos ver! 20% de desconto! Pronto! 20% de desconto! Ganhei dois, porque eu sou especial! Gente, o endereço tá na sua tela, são dois endereços pra você, aproveita! Tóticas Diniz! Tóticas Diniz! Tchau!